Uma reunião com o Salouro, uma manhã de manhã Sugeriram para a gente participar da reunião A esquerda na rua Timóteo Ribeiro e depois a esquerda na rua Valdemar Ribeiro A coordenação já vai resolvendo em coordenação, vai ficar participando em reunião Só para dizer oi alunos, eu sou alunos Mais um avatar para ti e bota lá o alunos A chefe do departamento, um professor falou que ele não quer Ela falou que ia pôr as fotos, senão já atualizava Ela vai fazer uma apresentação em PowerPoint Que os alunos dos calores estão acontecendo agora Para a fotinho do sul canário, para eles conhecerem A gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer Daí um professor que é professor meio perigo Ele é técnico de laboratório de biografia Falou que não quer que o alunos A 50 m é uma transmissão, a direita Daí... Daí a professora falou assim Não, os professores vão ter o momento de fala Você pode falar O professor pode ter a apresentação, a ouvir O professor vão falar Eu vou ter o profissional, né E aí, o professor professor falou Ah, é? Ah, e lembrando que eu também sou técnico, é verdade, que eu vou fazer assim, né? Mas aí, eu entendi que eu sou técnico, mas na final não vamos ter o tempo pra falar. Ah, eu sou uma criança, eu não vou ter o tempo pra falar, não vai ter tempo, ela vai botar o favor de ti. A gente assistia, eu não tenho nem um assistido, não teria acesso à internet, não tem outro tempo, não tem nada. Ah, e o professor perguntando se podia, tinha como achar um evento dos alunos pra mandar pro, pra ele, pra avisar o padrão, que ele vai dar aula amanhã às dez minhas, né? Meu querido homem, o homem, o homem deve estar, o homem, ele tem que ir na turma, né? Porque ele tem esse evento com todos os alunos, os alunos já aparecem aqui no meio de todo mundo, né? Então, é claro, não está me dando mensagem para a gente perguntar Eu estou com preguiça de fazer pelo nome Não, não, eu sabia que ele achou mais fácil, ele achou mais fácil fazer um e-mail Falando para os juros do departamento, falando porque o departamento é um dos juros Eu vou fazer compras para a chefes do departamento E ele não era da sua empresa, ele era do departamento de história Ele não tinha que ter mandado o departamento dele, não, não pode, né Ah, tem algum outro meio, tem acesso aos e-mails Eu quero mandar esse link aqui da minha aula de amanhã Ele botou o link no e-mail, não sei como eu fiz, mando o link Eu tenho a vontade de responder para eles, dizendo assim Ah, o Nesa está no link dos juros do departamento É só mandar lá Mas aí é chato, né Só que eles acham muito bom ter funcionários como uma parte chata Mas eles não percebem que o funcionário tem 50% da parte chata Porque não é só uma parte chata O cara falou que a chata deve dar uma boa boa para a gente É, essa chata fica chata, você vai lá pra lá É um instrumento aqui Não, não é só uma traição Não, não é só uma traição Não mas ele vai existir Não, mas a estrada está boa, não Não tem essas pedras e o montchão não é uma boa, né E... E não está soltando tanta almeida Então não é, só que derra tudo Não, a pedra também não tem uma traição Então está boa a entrada A gente vai ter um paixada do interior, tá ficando um parado A gente continua em colocar um quilômetro vermelho É legal, vamos lá para o outro lado, vamos lá para o outro lado mesmo e segue mais a nossa proposta aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí